E aí, Nathan, pra começar o nosso papo aqui, você já se imaginou ganhando mais de 100 mil reais por mês, cara? Ah, mano, nunca imaginei. Inclusive, quando eu comecei a ganhar meus primeiros 10 mil reais, eu pensei, mano, caralho, eu tô rico, meu Deus do céu. Porque eu vim numa cidade muito pequena, no interior do Maranhão, e lá, tipo, você ganhando 10 mil reais, você é rei, entendeu? E aí você, pô, ganhar 100 mil reais, mais de 100 mil reais, que é o que a gente faz hoje, nossa, muito legal. Quando você volta lá, você é rei. É, sou imperador. Como é que foi essa história de feirante? Você era feirante, é isso? Sim, eu sou... Então, vamos lá, vou contar aqui minha história pra vocês. Vou começar do começo. Começo do começo. O famoso do começo. Inclusive, antes de começar, eu queria comentar uma coisa legal aqui, que é o seguinte, eu tava assistindo o podcast de vocês, que era o da Ana Jordan. É Ana Jordan. Ana Jordan. É muito legal o nome dela, Ana Jordan. É, depois eu assisti o do João Castanheira. E aí, depois, tipo assim, eu estou aqui. Nossa. Realizado. Uma galera zona top pra caralho, e eu estou aqui. Nossa. Eu sou muito top. Mas enfim. Mas enfim. Somia gente top aqui. É, mas enfim. Eu sou do interior do Maranhão, cidade pequena, chamada Colinas. Então, eu vim de uma família bem humilde, sabe? Então, pra gente nunca faltou nada, mas nunca sobrou nada também. Então, a gente vivia sempre no limite do limite. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, algum imprevisto e tal, e aí dava ruim. Então, tipo assim, alguma conta não era paga, entendeu? Era um rodízio de contas. Isso, exatamente. Então, já aconteceu muito já de cortar a energia lá de casa. Quando eu morava lá na minha cidade, quando a gente era bem humilde, porque aconteceu algum imprevisto e aí não tinha dinheiro pra pagar a energia. E aí a gente tinha que se virar nos 30. Perrengues. Isso, os perrengues. E aí, mas nunca faltou nada, né? Então, meu pai, ele sempre trabalhou muito. Minha mãe também, né? Pra botar tudo dentro de casa. Meu pai, ele... Hoje é uma das minhas principais inspirações, né? Ele veio do interior com 15 anos e aí ele tinha uma lanchonete, montou o próprio negócio dele na lanchonete e depois ele virou feirante, né? E aí ele começou a trabalhar na Feira Livre. E aí eu, aos 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar com ele, né? Então, eu comecei a trabalhar na Feira Livre. Acordava, sei lá, 4 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas tinha que estar lá, entendeu? Então, a gente chegava lá, montava todas as coisas lá, bonitinha lá, pra começar a vender, né? Então, final de semana, eu me lembro que a gente vendia lá, eu garotinho lá, vendendo, aprendendo a vender, né? Aprendendo a me comunicar. Então, a Feira Livre, ela foi muito uma escola pra mim, de comunicação, né? Então, eu aprendi a me conectar com pessoas, me comunicar com pessoas, a fazer as pessoas gostarem de mim, por conta disso, né? Então, porque o meu pai sempre era muito crítico em conta disso. Então, ele sempre pegava muito meu pé, entendeu? Então, ó, tem que tratar o cliente bem, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer o cliente... Porque o meu pai, ele já levava muito aquilo de... O cliente não pode comprar uma vez de você, tem que vir várias e várias vezes, entendeu? Tem que fazer o cliente voltar. Trabalhar o LTV já. É, já o LTV, já aprendi o LTV, já de, né? O princípio da coisa já foi enraigada ali. É, exatamente. Eu me lembro de uma estratégia muito boa que ele usava na época, que era o seguinte, ele... Ele... A primeira estratégia, a primeira estratégia de vendas, né? Que hoje ela tem um nome, eu vou falar mais pra frente qual que é o nome, mas eu não sabia. Que era o seguinte, lá na Feira Livre tinha uma... Eu não sei se na cidade aqui de vocês se chama assim, que era Cheiro Verde. Que é um pacotezinho de coentro com cebola. E aí, o primeiro alvo dessas pessoas, quando elas saíam no domingo pra fazer a feira, era comprar esse cheiro verde. E aí, a galera vendia a um real, ou um e cinquenta, e meu pai vendia a um real. Porque meu pai sabia que a galera saia no domingo pra fazer a feira toda, o primeiro alvo delas era o cheiro verde. E aí, ela chegava lá, comprava o cheiro verde, via que na banca do meu pai tinha tudo que ele... Era bem atendido, né? Tinha tudo que ele precisava e ele acabava comprando tudo, entendeu? Tudo que ele precisava. Então, ele perdia no cheiro verde, mas ganhava nas outras coisas. Hoje a gente chama no margital com a estratégia de tripwire, a gente chama. Então, você vender um produto mais barato. Seria basicamente uma isca, né? Isso, vender um produto bem mais barato e tal, pra poder vender os produtos mais caros. Então, mais ou menos isso aí. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhei muito nessa feira, só que eu era de cidade pequena, morava em cidade pequena e tal, e a galera de cidade pequena tem muito aquele pensamento de, tipo assim, ah, tô ganhando um salário aqui, tá bom. E aí, depois faz 40 anos que ele tá lá e... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu nunca fui assim, nunca tive esse pensamento. Eu, mano, eu quero construir alguma coisa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer alguma coisa. Aqui eu não vou conseguir isso. Então, eu preciso me mudar daqui, preciso sair, construir uma coisa em outro lugar. E aí, surgiu a oportunidade de eu ir morar em Teresina, Piauí. E aí, eu saí de lá, de Colinas Maranhão, que era a cidade onde eu nasci, e fui pra Teresina, Piauí. E lá, foi uma coisa muito, tipo, uma virada muito grande, assim, porque... O que que acontece? Eu era, como eu te falei, eu era de cidade pequena, eu nunca tinha um contato, assim, eu já viajei algumas vezes, mas nunca tinha um contato, assim, muito com cidade grande, sabe? Pegar onde, sabe? Minha cidade não tinha nem Uber, não tinha nem, é... Mas não, meu amigo, iFood. Onde eu morava também não, estou entendendo. Então, e aí, meu primeiro contato, assim, sabe? Morar em uma cidade grande, então, aprender tudo, a pegar Uber, a pegar onde... Não, pegar onde, né? Porque eu não tinha dinheiro pra pegar Uber, não. Então, pegar ônibus e tal, aquela loucura, aquela coisa. E o ritmo é outro, né? Isso, o ritmo é outro, completamente diferente. E eu cheguei lá e eu fui morar de favor na casa da minha tia. E aí, que hoje eu tenho como mãe, né? Então, ela cuidou de mim como uma mãe. Eu tive essa sorte, né? De chegar lá e ter ela pra me acolher. E aí, eu comecei a estudar publicidade e propaganda. É... Fui fazer faculdade. Na época, ainda tinha aquele pensamento de, pô, preciso fazer faculdade. Né? Só que depois que eu entrei na faculdade, eu vi que não era isso. Não era assim, não era bem assim. Porque eu só queria ganhar dinheiro, queria ficar rico, ganhar muita grana. Entendeu? E hoje em dia, não necessariamente você precisa fazer faculdade pra você poder ganhar muita grana. Entendeu? Então, eu pensava que precisava, na época, né? Então, ainda tinha aquele pensamento que eu... Minha família e tal, família do interior, ainda tem aquele pensamento, né? Bem tradicional. É, tem que seguir o caminho tradicional e tal. Então, foi plantando isso na minha cabeça e eu pensava que era isso. Qualquer coisa diferente disso ia dar errado. Ia dar errado, exatamente. Também pensava assim. E aí, beleza. Comecei a estudar. E aí, o que que aconteceu? Minha mãe... Teve uma coisa que aconteceu que minha mãe, ela perdeu o emprego, né? Ela perdeu o emprego e ela foi demitida. E aí, meu pai começou só... Só tinha ajuda do meu pai, né? Só meu pai que começou a me ajudar e tal. Só que não era o suficiente. E aí, eu precisava procurar um emprego, né? E aí, eu procurei, procurei. Me lembra que eu ficava lá jogando currículo em todo lugar e ninguém me assentava. E o que que era engraçado, na entrevista de emprego, sempre chegava lá, o cara já... Chegava lá e tal. O cara olha... Como é teu nome? Nathanael. O cara já olhava assim pra mim e já... Não sei, não vai dar conta não. Não sei. Por que, Zé? Você tem cara de novinho? Cara de baby? É cara de baby. Por causa dessa cara de baby aqui, eu não fui aceito em trabalho nenhum. Não era aceito em trabalho nenhum. A galera já me olhava, já me julgando. Já fazia um pré-conceito, né? É, um pré-conceito. Aí, beleza. O que que acontece? Teve uma virada muito grande, assim, na minha vida, que eu fui... Eu não sei se vocês conhecem o Tiago Nigro, o Primo Rico. Sim, sim. Então, ele foi lá pra Terezinha, né? Então, ele foi fazer uma palestra lá em Terezinha. Eu sempre conto essa história pra todo mundo. Porque é uma coisa... É, porque é uma coisa que, né? Mudou tudo. E aí, ele tava dando a palestra lá e tal. Ele tava falando, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né? Que quando ninguém te dá oportunidade, você vai lá e cria a sua própria oportunidade. Então, mano, eu preciso criar minha oportunidade. É isso. Ninguém tá me dando oportunidade. Então, é isso. Eu vou criar. E aí, eu cheguei em casa e aí, no dia depois, eu... Mano, o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui à minha disposição? Beleza, eu tenho um computador, eu tenho internet. Será que dá pra ganhar dinheiro na internet? Aí, eu fui lá e eu fiz o clássico. No YouTube ou no Google? No Google. Só que apareceu o vídeo no YouTube. Essa é bem clássica. Como ganhar dinheiro na internet? Nossa, o classicão. Acho que todo mundo... Todo mundo já fez isso. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Como ganhar dinheiro na internet? Botei lá. Apareceu vários vídeos. Primeiro vídeo que eu vi foi um... Agua, água, água. Então, eu fiz o clássico, né? Como ganhar dinheiro na internet. Acabei caindo num vídeo do Joba. Alguém que conhece o Joba? Opa, aqui é o Joba. Opa, aqui é o Joba. Encontrei o Joba num evento já. Muita gente boa. Joba, se você estiver assistindo esse vídeo... Vem fazer um KiwiCast. É. Mas eu vi um vídeo dele e... Muito legal porque... Lá ele me apresentou esse mercado, entendeu? Lá ele me apresentou... Deu start. Aí eu... Ele me falou lá sobre afiliado. Então, ah, você pode vender um produto sem precisar criar um produto, entendeu? Você pode vender o produto de outras pessoas. Revender, né? É isso. Como afiliado. Nossa, que legal. Só que o que aconteceu? Eu pensei, mano... Eu olhei lá e comecei a precisar, mano... Esse bagulho tá saturado. Tem muita gente fazendo isso aqui. Eu não vou fazer esse trem aqui, não. Só que foi um erro muito grande. E, inclusive, eu fico muito... Eu fico muito com raiva quando a galera me manda isso aí no Instagram. De assim... Ó, se você... Quando eu mando caixa de perguntas, se você me manda isso aí, ó... Eu fico com raiva de você, hein? Eu tenho uma raiva disso aí, mano. O mercado tá saturado? Eu não estava saturado, gente. Mas eu também tive esse pensamento, então... Faz parte, faz parte pra todo mundo. É, é. E aí, mano... Não vou fazer esse trem, não. Aí, beleza. E aí, eu tava lá... Arrastando lá no Instagram. E aí, apareceu um cara... Que ele me falou... Eu vi um anúncio de um cara que ele me falou sobre um modelo de loja... Que não precisava ter estoque. Eu falei... Uau! Pronto, você... Uau! O que será isso? O que será isso? Deixa eu ver isso aqui. E aí, ele me explicou lá um negócio e tal... Que é o modelo dropshipping. Você já ouviu falar? Claro, sim. Então, dropshipping. Então, eu comecei assim, sabe? Com dropshipping. Então, eu montei a minha loja, né? Não sabia de nada. Eu sempre fui uma pessoa... Não fez nem curso? Não. Eu não tinha dinheiro pra comprar curso, não. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, sabe? Então, tipo assim... Você aprendia tudo no gratuito. Isso, exatamente. Então, eu nunca pensei assim... Eu... Eu não sei. Eu nunca vim com esse pensamento. Eu pensei... Como eu posso aprender? Entendeu? Então, eu já sou bem diferente. Eu já penso assim. Pensamento ativo já, né? Isso. Como eu posso aprender, tá? E aí, eu comecei a pesquisar e tal... E eu chamei um amigo meu. Hoje ele trabalha comigo na minha empresa. Chamei ele. E aí, a gente... O Alisson. E aí, a gente... Montou essa loja. E aí... Eu me lembro... Nossa, a gente passou... Tipo, uma semana inteira montando essa loja e tal... Fazendo esse bagulho. E a gente pegou lá os produtos. E a gente escolheu lá um produto. Vamos anunciar nesse produto. Subi uma campanha pra ele no Facebook. Nem sabia o que era Facebook. Nem sabia como. Só subi. Nunca tinha nem feito. Não, só fiz. Entendeu? Vou lá. Vou saber. Vou botar meu cartão aqui nesse trem. Uma cara e a coragem. Uma cara e a coragem. É sobre isso. E aí... Beleza. Subi lá. E aí, mano... Isso foi numa sexta-feira. E aí... Um sábado... Não, na sexta-feira. Aí no sábado já começou a vender. Tipo, já começou a cair as paradas lá. As notificações. Aí no domingo... Começou. Rulco. Aí eu... Caralho, mano. Eu tô rico. Primeira vez que você anunciou? Aham. Não. Foi. Foi a primeira vez. Caraca. Primeira vez. De primeiro você se anunciou? É... Não. Calma aí. Calma aí. Você vai saber. Calma aí. É por causa do produto. A gente acertou bem no produto. Ah, até entendi. É um produto bem apelativo. Só que, na verdade, no Facebook é esse que a gente errou. Eu acho que a gente acertou. E aí, o produto muito legal. E aí, a gente subiu. Final de semana todinho. Pai, deu 3 mil reais. E aí, tipo... Na segunda-feira, a gente tinha dado 3 mil reais. Eu... Nossa senhora. Aí vocês... Segunda-feira... Tô rico. E aí, só o que que acontece? 3 mil reais... Em boletos. Não. Ah... Ah... E aí, já... Muda o negócio. Mas eu tava com aquele pensamento. Não, a galera vai pagar, pô. Não. Não, bota mais dinheiro aí nesse trem. Bota mais dinheiro aí. Bota mais dinheiro aí. Puta... E aí, a gente foi aumentar o nosso aumento. Aí, não. Ó, segunda-feira, o que que acontece? Segunda-feira, a galera paga. E vai cair na feça. Confia em mim, não, Wallace. Toma. Confia em mim. Confia em mim. Bota mais dinheiro nesse trem aí. É, beleza. Aí, deu segunda. É, não. Amanhã, vou acordar rico. Manhã. Terçou. Aí, terçou. É, exatamente, terçou, terçou. E aí, terça-feira. Aí, eu olhei assim... Rapaz, cadê esse boleto que não caiu? E aí, foi. Não, não. Galera, pô, vai compensar mais tarde, né? Talvez a plataforma, né? E aí, foi, né? E aí, mano... Aí, deu o dia todinho, não caiu nada. Será que tu se entende? Aí, eu olhei assim, pô, Wallace. Bora pausar esse trem aí, que a gente tá ficando sem dinheiro. E aí, a gente... Quando a gente olhou lá, tipo, a gente tinha gastado uns 500 contos de anúncio, entendeu? Porque a gente tava aumentando muito o orçamento. A gente começou lá botando 20 contos. E aí, depois, começou a vender. Não, bota mais... Bota 50. Bota 100 diário. Bota 150. Bota dinheiro nesse trem. Entendeu? E aí, terça-feira... Aí, deu lá e tal. E pá. E aí, não... E aí... Converteu nada nisso? Não. Converteu, tipo, muito pouco. Não deu pra pagar nem a hospedagem do... Da plataforma, né? Do... Como é que eu posso dizer? Essa página de vendas. Isso. Plata forma. Da plataforma lá. E aí... Beleza. E aí, eu... Nossa, vamos parar isso aqui. A gente parou. E aí, eu fui ver lá no meu cartão lá... 500 reais de limite, que eu tinha estourado. É louco, mano. Entendeu? Mas o dinheirinho que eu tinha, eu tinha um dinheirinho guardado também. Só que aquele dinheiro a gente usou pra... Poder pagar a hospedagem do negócio, os aplicativos... Ficou devendo no Facebook. Não, não foi. É, eu fiquei devendo... Na verdade, eu não fiquei devendo no Facebook. Fiquei devendo cartão de crédito. Ah, tá. É, tava pago já. É. Aí, eu tinha um dinheirinho também guardado, que eu também usei. E aí, o que que aconteceu? Eu gastei o resto do dinheiro que eu tinha. E ainda fiquei devendo o dinheiro que eu não tinha. Que era no crédito. E aí, é, mano. É aquela coisa. E aí, o Alisson desanimou, meu amigo. E aí, ele desanimou. E aí, eu ficava... Eu que fiquei mais doido ainda. Porque eu tava devendo... Agora, eu tava, tipo assim... Eu tava só procurando emprego. Tentando ganhar mais dinheiro. E agora... E eu não tava devendo ninguém. Agora, eu não tinha dinheiro de jeito nenhum. Eu estava devendo. Caramba. Ou seja... A água bateu na bunda. É, a água bateu na bunda. Exatamente. Quando a água bate na bunda, meu amigo... Aí, não. Agora, eu vou pra aquele treino lá de afiliado. Ver se dá certo. Voltou lá. Voltei lá. E aí, eu vi o curso gratuito lá. Só pra mim não passar. Esse ads que você rodou era de quem? Era do dropshipping, né? Era do dropshipping. De dropshipping. Volta no ads. E você tinha... Volta. Tem uma pergunta. Você tinha dito que o produto era legal, mas vocês erraram no Facebook Ads. É. O que você errou especificamente? Ah, eu errei tudo. Porque eu não sabia de nada. Entendeu? Eu só botei dinheiro. Não segmentei nada. Entendeu? Ah, fez o público aberto. É. Não, eu só... Você nem tinha ensinado o tráfego. Você estava só fazendo. Nem sei o que eu estava fazendo. E outra. Quando você começou a ver os boletos gerados, você achou que estava dando certo. E você potencializou algo que estava errado. É, que eu pensava que estava dando certo. Entendeu? E aí, eu acabei gastando o resto do dinheiro. E é isso. Mas é sobre isso. A gente aprende. A página virou para os afiliados. E aí, eu fui lá para o afiliado. E aí, eu assisti um curso gratuito lá. E aí, eu... Ah, tem que fazer isso. De quem era? Era do Joba. Ah, sim. Era para o Joba. E aí, eu... Ah, tem que fazer isso. Eu crio a conta lá. E aí, depois... Isso afilia um produto. E aí, depois faz isso aí. Beleza. Eu fiz tudo isso. E aí, o que aconteceu? Qual foi a minha virada que eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas? Eu vi um curso gratuito que um produtor disponibilizou para os afiliados. Então, eu vi que vários produtores disponibilizavam cursos gratuitos. E aí, eu... Mano, os caras estão ensinando a gente a vender. Entendeu? Porque eles querem que a gente vende mesmo. É bom para os dois. Porque é bom para os dois. Eles vão ganhar também. Então, beleza. Vou seguir esse passo a passo aqui. Arrisca. Não vou nem inventar nada. E fui. Eu... Eu... Me lembro que eu passei o dia todo nisso. Lá, fazendo... Montando os bagulhos lá. Estrutura. Blá, blá, blá. Fazendo não sei o quê. E aí... É... Que era a estratégia de você... É... Gerar tráfego. Né? Então, eu me lembro que... Se eu falo essa estratégia aqui, o pessoal vai até me bater. Mas é uma estratégia que eu fazia em 2019. Não, 2000... Foi em 2019? Nem lembro. Foi quando eu comecei mesmo. Não entendi. Fazer minhas primeiras vendas. Que era grupo no Facebook. É. Se hoje você fala... Se hoje você fala... Eu já vi essa, sim. Se hoje você fala uma coisa dessa, o cara até te bate. Entendeu? Todo mundo tinha raiva disso. É. Aham. Principalmente o dono do grupo. É. Hoje em dia, eu acho que ninguém faz isso mais. É. Deve ter, deve ter. Deve ter, né? É faz. Então, foi a primeira coisa que eu fiz na época. Mas era o que o cara ensinou, né? Então, ele ensinou daquela forma. Mano, eu vou fazer essa forma aqui. E deu certo. Na época, dava certo. É, e deu certo. Então, eu postei lá os bagulhos. E aí, depois, eu trouxe a galera pro WhatsApp. E aí, começava a converter no A1. Uhum. E nisso, eu fiz minha primeira venda. E a primeira venda, eu me lembro até hoje. Caiu lá R$31. Em geral, o No1 é o que converte mais também, né? É. Aham. R$31. Aham. R$31. Foi a primeira venda. Aham. E aí, eu vi lá. Mano, R$31. Aí, eu olhei lá. Fiquei muito feliz. Nossa. Mandei mensagem pro meu... Mandei um áudio pro meu amigo. O Alisson. Pro Alisson. O Alisson. Aqui, ó. Primeira venda. Aqui, ó. Isso aqui é líquido. Isso aqui é líquido. Isso aqui é líquido, tá? Isso aqui, ó. Tem... E aí, ele falou, ah, legal. Aí, depois... É depois que ele falou, ah, legal. Aí, depois eu... Ai, ué, R$31. Eu, ah, legal. Não vai resolver meu problema. Mas só por curiosidade. O que você postava lá no grupo? Eu postava uns... Eu me lembro que era uns antes e depois, né? Tipo, era emagrecimento. Ah, era emagrecimento. Era emagrecimento. Você vendia, né? Era emagrecimento. O clássico. Não era seu, né? Não, não era meu, não. Era... Era... Era afiliado. Era afiliado, entendeu? Não, tinha gente que faz, né? Aham. Próprio. Aham. E aí, eu postava lá e eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. E aí, foi assim. Beleza, R$31, não vai resolver meu problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais. Então, eu vou começar a trabalhar mais. Eu vou ver o que foi que eu acertei aqui. Eu acertei isso. Beleza. Então, eu vou repetir. E aí, eu fui repetindo. Aí, depois deu R$100. Aí, depois deu R$200. R$300. R$500. Depois, eu comecei a fazer meus primeiros mil reais por mês. Isso trabalhando em casa, né? E eu já tava muito feliz. Porque, pra mim, que nunca teve um salário, tipo, de mil reais pra trabalhar, tipo, em casa. Entendeu? Sem precisar pegar ônibus. Sem precisar, tipo assim, alguém ficar enchendo teu salário. Não tem trânsito, não tem chefe. Não tem ninguém. E eu, mano, tô no céu aqui. Tá bom. E aí, eu comecei a ganhar. E aí, eu me lembro que eu, tipo assim, eu pegava esses mil reais que eu ganhava. Eu tirava, tipo assim, uns R$400. Esses R$500, R$400 pra me sobreviver. Pagar meu custo de vida, de ônibus, tudo. Entendeu? Essas coisas assim. E os outros R$500, eu pra investir em conhecimento e em tráfego. Né? Que eu queria aprender o Facebook Ads. Porque, mano, esse trem aqui me deu prejuízo, mas agora eu vou aprender esse trem aqui. Na força do ódio. Agora eu vou aprender na força do... E eu vou ficar bom nesse trem. Eu vou ficar bom. E deu certo. E deu certo. E aí, eu comecei, né? E aí, comecei a investir muito em curso. E aí, eu comprava muito curso, né? E aí, eu estudava, estudava. Só que o que acontece? E eu ainda continuava vendendo no A1. Só que o que acontece? Chega uma hora que... Não sei se a galera aqui trabalha com o A1. Quem trabalha com vender no A1 vai entender o que eu tô falando. Chega uma hora que cansa, velho. Cansa demais. Você tá conversando com as pessoas. E tudo isso sem se mostrar ainda. Isso. Não, sem mostrar. E aí, mano, não dá pra ficar fazendo esse trem o tempo todo, não. E aí, eu pensei, mano, eu vou lançar um produto. A gente vai lançar um produto. E aí, a gente lançou. Eu, mas o Thiago Leonan, que hoje a gente é sócio, né? A gente se conheceu em um grupo de afiliados de um produto, né? Muito legal. E a gente, mano, vamos lançar um produto. E aí, com o produto que a gente vai lançar? Beleza, vamos ver aqui. A gente já trabalha com emagrecimento. Vamos ver aqui. Mas o que que é... Mas antes disso, né? Antes de pensar em lançar um produto, né? Eu tinha observado os outros produtos. Então, eu ficava... Porque a galera lançava os produtos de emagrecimento. E eu olhava lá os produtores. Eu olhava, mano, esse mano aqui não é nutricionista, não. Então...